Oi pessoal, aqui é o Léo e bem-vindos ao meu canal. Quero pedir que sigam também nas outras redes sociais, vou deixar passando o nome aqui embaixo. Ontem eu havia feito apenas o unboxing e as primeiras impressões. Hoje eu testei o perfume o dia inteiro, fiz a comparação lado a lado ali. E o que eu posso acrescentar pra vocês, eu vou deixar no final desse vídeo aí. Olha lá! E hoje vamos fazer o unboxing e primeiras impressões de um perfume que chegou aqui pra mim. Querem saber quem é? Então vamos lá! Aqui é a apresentação da asa. Tá? Frasco de 50ml. Algumas informações aqui, sobre a Anvisa, tudo certinho. Vamos lá! O frasco vem aqui nessa caminha, né? Muito bem protegido. Frasco aqui. Eu gosto de colocar a inspiração olfativa embaixo do frasco. Então o Invictus Victory Elixir foi o último flunker lançado agora em 2023. Eu senti o original já, não tenho ele aqui. Esse de cá é o tradicional e esse outro é o Elixir, ó. Tá vendo? Aqui o frasco é diferente, ó. Dá pra ver daqui, ó. É azul embaixo, ó. Então, borrifador da asa aqui, ó. Muito bom, né? Então, já subindo aqui pra mim, ele já tá me entregando, antes de sentir aqui, um toque frutado, mas já com um toque levemente resinoso. Então, ele tá dizendo que tem aqui na pirâmide olfativa apenas a baunilha, a fava tonka, o âmbar e o olíbano. Continua um toque adocicado. Nesse primeiro momento tinha sentido algo levemente frutado. Eu não consegui identificar muito bem que fruta seria essa, tá? Mas, talvez, não sei. De repente, um pêssego, não sei. Eu vou sentir agora aqui na fita olfativa, ver se eu consigo pegar algo com um pouco mais de clareza. A baunilha aparece, sim, mas eu senti muito mais o olíbano, sabe? Trazendo esse toque levemente resinoso, mais pesado, assim. E me agradou. Porque, assim, eu tenho que confessar pra vocês que alguns perfumes que são super modinhas, né? Que o Invictus, principalmente o tradicional, o próprio Intense, que são perfumes maravilhosos, mas que, pelo menos pra mim, já estão um pouco batidos, sabe? De tanto utilizar, sempre rendem elogios. Eu lembro que a última vez que eu utilizei o Invictus, o Intense, uma menina falou Nossa, professor, você tá com o cheiro do meu ex. Então, é um perfume que é muito conhecido, né? Existem várias inspirações, vários perfumes que vão naquele caminho olfativo. E eu confesso que quando vem algo um pouco diferente, que traz, assim, notas mais refinadas, que não são, comumente, encontradas em qualquer lugar, em qualquer esquina, isso me cresce um pouco mais os olhos, me deixa os olhos um pouco mais brilhantes, assim. Eu fico, realmente, um pouco mais entusiasmado. Então, nesse primeiro momento, o que eu consigo pegar esse toque levemente frutado, com a baunilha e o olíbano já mostrando as caras aqui. Eu vou aguardar um pouco, vou esperar o perfume evoluir, pra ver o que ele vem a mostrar na sua evolução, nas suas notas de corpo ali, talvez até, dependendo do tempo que eu esperar, nas suas notas de fundo, tá? Então, gente, ó, passando alguns minutos aqui, eu confesso que esse perfume me surpreendeu, porque eu tava esperando algo bem diferente. Eu não tava com tantas expectativas relacionadas a esse perfume aqui, porque, assim, os últimos perfumes que a Paco Rabanne lançou desta linha, não me empolgaram tanto, assim. A galera ama o Victor e os últimos lá que foram lançados, mas eu confesso que, assim, são perfumes muito bons, mas eu praticamente, assim, me sinto que... eu estou em uma outra vibe nesse momento, sabe? De coisas um pouco mais sofisticadas e menos comerciais, mas esse perfume aqui me surpreendeu, tá? Ele acabou mostrando agora um pouquinho mais um toque que me remete, talvez, de repente, a um coco, sabe? Assim, uma madeira de coco, e que pode fazer você lembrar, de repente, do Le Budis, Jean Paul Gaultier, mas, assim, não tão nitidamente, tá? Ela, assim, ele parece que lembra que tem essa madeira de coco, não sei se, de repente, é a fava tonka que tá fazendo essa junção com aquele acorde frutado que eu senti ali no início, como se fossem frutas meio que amarelas, talvez, sabe? E esse lado resinoso do Olíbano, ele ficou presente, encorpando o perfume, trazendo uma certa presença um pouco mais onipotente, assim, sabe? E não tão comercial. Calma, não tô dizendo que o perfume não seja comercial, tá? Ele vai agradar, com certeza, assim, 100%, praticamente, das pessoas, né? Que gostam da linha Invictus, que gostam do DNA Paco Rabanne, tá? A gente consegue sentir esse DNA aqui, mas eu sinto o perfume de uma forma um pouco mais exclusiva. Ele não me parece aquele perfume super comercialzinho, de risadinha, blá, blá, blá. Mas um perfume, assim, com um toque até um pouquinho mais sério. Não sério no sentido de ser um perfume austero, extremamente formal, mas com relação aos perfumes desta linha, tá? Pelo menos nessas primeiras impressões. Eu estava esperando uma coisa e ele me entregou algo diferente, e isso, com certeza, foi algo bem positivo, tá? Então, gente, assim, o que eu posso acrescentar pra vocês, depois desse unboxing, dessas primeiras impressões, algumas coisas mudaram um pouquinho. O perfume, quando eu borrifo ele e chego o nariz próximo, eu senti realmente esse aspecto do olíbero com um pouco mais de evidência, esse lado mais incensado. Mas quando eu utilizei o perfume borrifando em mim, gente, ele tem uma saída tão narcótica, tão gostosa, frutada, docinha, que não desabona, tá? Não acaba fazendo com que ele caia naquele língu dos perfumes que, ah, eu acabo ficando sem vontade de falar, porque são extremamente comerciais, mas indo sempre na vibe mais do mesmo. Não que ele seja totalmente diferente, ele tem o DNA da Paco Rabanne, ele tem o DNA dos invictos, sim, mais repaginado, de uma forma mais elegante, mais sofisticada, sim, o que acaba corroborando para aquilo que eu já mencionei no unboxing, que eu senti, tá? O que diferencia daqueles primeiros momentos para agora é que o perfume me rendeu elogios orgânicos, tá? A minha colega de trabalho, a Tatiana, falou Nossa, que perfume gostoso, Léo! Ele teve uma projeção muito boa, enquanto eu estive utilizando ali duas horas, até um pouco mais, eu tava sentindo a projeção dele, a fixação, não conseguia ferir tão bem, assim, porque depois que eu cheguei, eu tava um pouco cansado, quis tomar um banho, mas já tinha por volta ali de sete horas que eu tava utilizando, e o perfume ainda tava firme na pele. E olha, comparando, de fato, o perfume é muitíssimo parecido, ficou um clone, gente, um clone, muito, muito, muito parecido mesmo. Então, ó, gente, se vocês quiserem um perfume bombástico, sedutor, que vai chamar muita atenção, tá? Perfume baladeiro, fácil de agradar, pode ir no Invictory, Elixir da Asa Parfums. É mais um acerto, né? A empresa parece que tá com aquela sagacidade, né? Com aquela vontade de realmente trazer sempre um perfume melhor do que o outro, e eles têm conseguido, tá? Então, assim, não vai no Frosk 17ml, não, gente, que vão perder tempo, tá? Tempo e dinheiro. Vai logo nos 50ml, que é aquele perfume sem erro, tá? Então, quero deixar pra vocês aqui o cupom de desconto, vou deixar também na descrição do vídeo, fixado nos comentários. Desejo a todos uma ótima semana, um beijão e até a próxima.